Afinal, quais são as vantagens de conviver com um diagnóstico psiquiátrico? Ou ainda, será que de fato existe alguma vantagem em conviver com algum diagnóstico psiquiátrico? Ou será que falar de vantagens não seria uma forma até de romantizar uma situação que no fim das contas acaba sendo muito triste, muito desafiadora para quem convive com esse diagnóstico? Eu vi uma discussão sobre isso em outra rede social, não vou divulgar aqui os perfis das pessoas que falaram isso, até para não gerar nenhuma crítica, nada nesse sentido. Mas eu gostaria de contribuir com essa discussão, porque eu acho que ela traz alguns pontos bem relevantes. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar, que eu já falo em outros vídeos, mas eu quero deixar registrado aqui novamente, é que todo diagnóstico de transtorno psiquiátrico, sem exceção, ele se baseia em algumas características, em alguns critérios. Então, obrigatoriamente, a pessoa para ter um diagnóstico, seja depressão, transtorno de ansiedade, algum transtorno da personalidade, transtorno por uso de substâncias, enfim, a pessoa tem um conjunto de características, e essas características estão, de alguma forma, interferindo o comportamento da pessoa e ou interferindo a qualidade emocional da pessoa. O que isso significa? Está gerando algum desequilíbrio emocional. Seja algum grau de sofrimento, seja algum grau de instabilidade, seja alguma dificuldade para controlar impulsos. Então, o diagnóstico psiquiátrico, ele sempre vai ter um caráter negativo. Ele sempre vai ter também algum dano, algum prejuízo, algum sofrimento, alguma limitação presente na vida da pessoa. Não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico que apenas melhore a vida da pessoa em todos os aspectos. Então, se a pessoa fica mais dócil, mais empática, mais organizada, mais disciplinada, isso não é diagnóstico. Isso pode ser uma característica que tem uma estética que pode lembrar o estereótipo de alguns diagnósticos, mas não é um diagnóstico, certo? Então, já que eu falei dessas virtudes aqui, a gente poderia pegar alguns diagnósticos que têm em seu estereótipo essas características. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que eu falo muito aqui no meu canal. As pessoas que são mais vaidosas, que são mais bem-sucedidas profissionalmente, as pessoas que têm grandes conquistas, as pessoas que conseguem atingir grandes resultados, elas possuem uma estética, possuem uma aparência, um estereótipo que é congruente com o estereótipo que o senso comum divulga como sendo o estereótipo do narcisista, certo? Isso é um fato. Mas ter o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista não é uma vantagem competitiva nos negócios. Apenas muda o comportamento da pessoa com um sofrimento para ela e um sofrimento para terceiros também, de modo que algumas podem acabar adotando por coincidência algumas estratégias. Isso pode até acabar pontualmente favorecendo um ou outro resultado. Mas no contexto geral, a pessoa não está isenta de sofrimento. A pessoa não está fazendo tudo perfeitamente bem com todo mundo o tempo todo. Ela pode até ter algum resultado tangível proporcionalmente mais relevante. Mas ela não está se beneficiando de um modo geral. Ela tem ali um custo importante com isso também. Então, isso é um ponto que a gente tem que lembrar. O que acontece é que algumas pessoas que convivem com o diagnóstico, apesar do diagnóstico e não por conta deles, apesar do diagnóstico, elas também conseguiram grandes feitos, grandes conquistas. Eu até gravei um vídeo recentemente falando de gênios mesmo, de pessoas notáveis na nossa história, que aparentemente conviveram ou com sintomas muito importantes, bem relevantes para suas vidas, ou até mesmo com o que hoje seria classificado e denominado de algum diagnóstico psiquiátrico. Eu vou deixar esse vídeo listado para vocês assistirem depois, mas é importante lembrar que não é porque a pessoa teve o diagnóstico que ela foi genial. Apesar do diagnóstico, ela conseguiu ser genial. E só para citar, então, mais um exemplo, o professor John Nett, que foi professor de Harvard, que inspirou o filme Uma Mente Brilhante, ele, além de ser professor de uma das mais nobres universidades do mundo, ele também ganhou o prêmio Nobel de Matemática. Mas ele não chegou nesse resultado por conta do seu diagnóstico de esquizofrenia. Ele chegou nesse resultado apesar do diagnóstico de esquizofrenia. A gente fala muito, por exemplo, de pessoas com transtorno de espectro autista. Existem uma boa porcentagem das pessoas com diagnóstico que são geniais, porque elas são extremamente objetivas, seguem rituais, são protocolares em muitos exemplos, e elas atingem muitos resultados em carreiras, em áreas acadêmicas, por exemplo, até mesmo na arte, que pessoas consideradas neurotípicas não conseguem atingir o mesmo resultado. Agora, de uma certa forma, a pessoa que teve o diagnóstico, por exemplo, de transtorno de espectro autista, apesar de ter performado maravilhosamente bem em alguma área, ela também teve alguma limitação. Então, ela vai ter um desajuste social, talvez ela vai ter uma fobia social, talvez ela vai ter um sofrimento em relação a algum hábito, talvez ela vai ter alguma dificuldade, algum custo emocional maior, algum esforço maior com alguma coisa, ou, o que é muito comum nas pessoas com esse diagnóstico, é uma hipersensibilidade sensorial. Então, veja, a pessoa pode ser brilhante na área acadêmica, mas ela fica completamente desorganizada se estiver muito exposta a barulho, se estiver muito exposta a informações de interação social. Então, assim, apesar de uma vantagem, não é uma vantagem livre de qualquer custo e de qualquer efeito. Então, eu fico com receio de usar o termo, assim, de, ah, as vantagens de ter o diagnóstico borderline, as vantagens de ser narcisista, as vantagens de ter transtorno bipolar, isso e aquilo, porque, de fato, é algo muito triste, assim, é algo muito angustiante. Com certeza, se vocês conhecerem alguém que tem um diagnóstico psiquiátrico, a pessoa gostaria muito de conseguir estabilizar aqueles sintomas. E, muito possivelmente, se vocês conviverem com pessoas, se vocês conhecerem, né, pessoas que convivem com as pessoas com diagnóstico, essas pessoas também gostariam que seus familiares, que seus maridos, suas esposas, seus filhos, suas mães, eles também obtivessem o tratamento e a estabilização. Porque transtorno psiquiátrico causa sofrimento para a pessoa que tem o diagnóstico e também para as pessoas que convivem com ela. É sempre um conjunto de características que causa sofrimento, prejuízo e limitação, muitas vezes com inadequações comportamentais importantes. Então, por favor, respeitem as pessoas que têm diagnóstico, claro, desenvolvam empatia, aprendam a apreciar a resiliência da pessoa em se adequar. Existem, sim, características que a pessoa tem que podem gerar uma certa vantagem em alguma área ou outra. Existem pessoas que, porque desenvolveram, por exemplo, um esquema de autossacrifício, são muito generosas, são muito bondosas. Existem pessoas que, porque têm uma disciplina maior, são mais organizadas, são mais confiáveis. Mas, se elas têm essa característica em um contexto psicopatológico, pode ter certeza. Ela está sofrendo e ela gostaria de minimizar esse sofrimento. Então, cuidado só para não romantizar e não criar uma impressão de que é muito fácil conviver com o diagnóstico psiquiátrico, porque a pessoa, no fim das contas, tem até vantagem na vida. Não é bem assim. Com certeza, há um grande sofrimento envolvido e requer muito respeito e muito investimento em cuidados na saúde mental. Espero que tenham gostado desse vídeo. Claro, eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês sobre o assunto também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.